Mas sabe, sabe, o bom de domingo chegou para animar a festa pela última vez em 2021. Alô, nação rubro-negra, eu tô chegando nesse vídeo pra conversar com cada um de vocês que estão aí do outro lado, que me prestigiam, que participam e interagem comigo. Todo santo dia, de manhã, de tarde e muitas vezes à noite. É pra você que eu dedico um feliz 2022, que todos os objetivos de vocês sejam alcançados, realizados, todas as metas, tudo o que você pensa. Pra você que teve um ano de 2021 bom, pode ter certeza que vai engrenar o de 2022 ainda melhor. Pra você que teve um ano de 2021 de muita dificuldade, minha amiga, meu amigo, pode ter certeza. Tudo vai dar certo, tudo vai melhorar. Tenha convicção que o ano de 2022 será um grande ano pra todos vocês. Eu não tenho dúvida em afirmar isso aqui. Esse ano foi um ano especial pra mim, junto a vocês, mais uma vez, crescendo muito, mais e mais e mais e mais, sem parar de alcançar metas, alcançando números significativos. São mais de 130 milhões de visualizações aqui no canal. São quase meio milhão de seguidores. Então, isso tudo eu só posso agradecer a cada um de você que tá aí do outro lado, que direta ou indiretamente participa desse sucesso comigo. É pra você que eu dou um salve de muito obrigado. É pra você que eu trabalho e me empenho dia a dia sem parar. É pra você que eu vou continuar aqui lutando e trazendo todas as informações do Flamengo. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção. Vamos crescer cada vez mais e mais e mais. Nossas metas todas serão alcançadas. Chegaremos pra bater números jamais batidos, jamais alcançados. Mas graças a isso, tudo isso graças à família Choque. Graças a cada um de vocês que estão aqui sempre com o objetivo maior. De prestigiar o Choque e de ficar por dentro, ligadinho nas notícias do Flamengo. Então, o bonde do membro cada vez tá maior. O bonde do membro cada vez tá mais forte. O bonde do membro cada vez vai incomodar mais. Podem criticar. Quem gosta de criticar, pode criticar. Os ombros são largos. A gente tá aqui, a gente é nó na madeira. A gente enverga, mas não quebra. Em pé sem cair. Deitado sem dormir. De lado sem ficar de bruxo. Se perguntar se tá ruim, não diz que tá roço. Então, vamos... Cadê o Choquinho, hein? Tá com quem? Tá lá aqui. Então tá, o Choquinho tá no quarto aqui. Então, gente, vamos com tudo. Vamos com muito foco, força, fé e determinação. Falando do Flamengo, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Que o Mônaco está disposto a desembolsar 200 milhões de reais pelo meio atacante Lázaro. O jogador vem num processo interno de observação do Mônaco. Não é de hoje que a gente escuta essa história. Eu conversei com pessoas influentes no meio do futebol, ligadas ao atleta, que me confidenciaram que a proposta pode chegar a qualquer momento. E eu tô aqui atento. Essa proposta tá chegando. Eu vou trazer todas as informações pra vocês. Eu, sinceramente, eu vou dizer que ao longo dos anos, eu esperava mais do Lázaro. Mas também nós temos que ser justos. Afinal de contas, foi um jogador que não teve tantos técnicos que lhe deram oportunidades robustas como o Vinícius Júnior e o Paquetá tiveram. Acho que também as lesões prejudicaram o menino em alguns momentos da carreira dele. Olha, mas enxergo um garoto de futuro muito promissor. Um garoto que tem tudo pra dar certo. Um garoto com potencial pra ser um dos grandes nomes do futebol europeu muito em breve. Acredito de verdade, de coração. E vou torcer pra isso até porque gosto muito do Lázaro. Sem brincadeira nenhuma. Acho ele um jogador voluntarioso. Acho ele um jogadoraço muito habilidoso. Característica ofensiva muito boa. Então nós temos que torcer pra que ele possa dar certo. O Flamengo tem uma meta no orçamento de 140 milhões de reais em vendas nesta temporada de 2022. Até agora conseguiu obter 10 milhões de reais em vendas. Fica no ar a expectativa pelos outros 130 milhões. Eu, na minha visão, o Flamengo alcança sem muita dificuldade esse número dos 140 milhões. São muitas possibilidades que se avizinham pra acontecer. Como, por exemplo, o Matheus França, que é observado pelo Real Madrid já há um bom tempo e trata-se de um outro grande jogador. Então, é um menino que, na minha visão, está muito claro que vai dar certo também. Já está dando certo e pode ser negociado a qualquer momento. Isso fora o staff do elenco principal, os jogadores do elenco principal. A proposta do eletor Ribeiro da Arábia de 8 milhões de euros. É uma proposta que muito se fala em chegar. Chegou na última janela, mas no último dia. Não deu tempo do Flamengo efetivar o negócio. Mas ainda acredito que possa chegar a qualquer momento. Então, tudo isso dá pra gente aqui um handicap. Tudo isso pra gente dá uma possibilidade real de que essa situação possa acontecer. De que essa negociação também possa ser concretizada. Eu quero agradecer muito aqui, de coração, aos parceiros do Choque. Principalmente a 1XBet e o Nação BRB Fla. Parceiros que se mostraram verdadeiros ao longo de muitos e muitos anos. Há um XBet já comigo há quase 4 anos. O BRB com a gente desde março. Também se mostrando um grande parceiro na pessoa do presidente Paulo Henrique. Eu mando uma saudação super especial nesse dia 31 de dezembro de 2021. Então, gente, vamos com garra, vamos com força, vamos com muita determinação. Porque a hora é essa, o momento é esse. E não poderia deixar aqui de mandar pra todos do Clube de Regatas do Flamengo, que também põe xiginho choque, que também estão sempre com choque. Desde o presidente Rodolfo Landim até o mais humilde funcionário. Também um reveillon maravilhoso, um ano de 2022 maravilhoso. Afinal de contas, todos somos Flamengo, todos estamos no mesmo barco e todos temos e queremos o mesmo objetivo. Ver um ano de 2022 em que o Flamengo levante taças representativas e consiga um excelente rendimento. Ao técnico Paulo Souza, recém-chegado. Paulo, tudo de bom, que você consiga refletir no campo todos os ensinamentos técnicos que você adquiriu ao longo da carreira, juntamente com seus sete conselheiros e braços direitos. Essa comissão técnica do Flamengo que se avizinha maravilhosa. Falar em comissão técnica do Flamengo, o profissional analista desempenho, Sandro Gomes, acabou deixando o Flamengo. Foi para o Vasco para trabalhar com o Zé Ricardo, um profissional que já tinha trabalhado com o Zé há um bom tempo. E agora vai para o Vasco e vai voltar a trabalhar com o técnico Zé Ricardo. Tirando isso, a representação do Paulo Souza está marcada. Ele chega ao Brasil no próximo dia 7, acredito eu, que naquele voo de 6h45 da manhã, por volta das 7h da manhã, vocês já sabem que eu estarei lá para trazer todas as informações, passar para vocês tudo sobre a chegada do Paulo Souza. Muito importante, um momento importante, um momento de chegada, um momento em que o Flamengo vai precisar muito estar ligado, vai precisar muito estar atento com relação a esse profissional, um cara importante, um cara que chega com um desafio que eu vou dizer para vocês, gigantesco, um grande desafio que o Paulo Souza terá pela frente. Mas eu tenho certeza que com a força dos 45 milhões de rubro-negros apaixonados, espalhados pelo Brasil e por todo o mundo, ele vai conseguir. Afinal, ele escolheu o Flamengo. Ele quis ser técnico do Flamengo desde o começo. Ele comprou briga com a Federação Polonesa de Futebol. Ele largou a possibilidade real de estar numa Copa do Mundo. Sabe para quê? Para poder vestir o manto sagrado, para poder vestir a camisa do Flamengo. E tudo isso a gente tem que considerar muito. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Eu volto neste dia 1º de janeiro de 2022, já com tudo do Mengão. Valeu, nação!